Pedra, papel, tesoura, bem-vindos ao canal Joaquim Poe. Meu nome é Jordana e eu sou redatora lá do portal Joaquim Poe, inclusive vai lá, visita o portal, por favor, por favor, por favor. Hoje eu vou falar sobre o Monomito, ou a Jornada do Herói. A Jornada do Herói nada mais é do que o roteiro presente em 90% dos filmes que a gente consome hoje. A Jornada do Herói foi feita por Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faças. E aqui nós vamos dar um passo a passo, mais especificamente 12 passos de como ter uma Jornada do Herói. Passo 1. O mundo comum. Nesse passo o herói está no seu mundo comum, vivendo a sua rotina comum como a minha e a sua. Esse passo serve mesmo para aproximar o herói da gente. Passo 2. O chamado à aventura. Nesse passo acontece alguma coisa na vida do herói que muda completamente a sua trajetória. No filme Homem-Aranha, o que muda a trajetória do Peter Parker é a picada da aranha que o modifica geneticamente. Passo 3. A recusa do chamado. Nesse passo, o herói tem uma dificuldade em aceitar o seu chamado ou a aventura que está por vir. No filme Jogos Vorazes, a Katniss, em vários momentos, principalmente nos livros, ela pensa em fugir antes de embarcar no trem para a capital. Isso mostra claramente que ela tem uma dificuldade em aceitar o que vai vir agora. Passo 4. Encontro com o mentor. Nesse passo, o herói vai encontrar a pessoa que vai auxiliá-lo. Na verdade, várias pessoas no decorrer da história vão sim ajudar o herói, mas uma pessoa em específico vai dar dicas, pode ser também armas. Basicamente, uma pessoa vai cuidar do herói. A travessia do primeiro limiar. No filme Jogos Vorazes, a Katniss entra no trem e vai para a capital. Naquele momento, ela está se desligando do mundo comum onde ela vivia para viver uma nova história, um novo desafio. Nesse momento, ela atravessa o primeiro limiar e vai de encontro à sua aventura. Um outro exemplo muito bom é o Bilbo pulando a cerca do condado. Passo 6. Testes, aliados e inimigos. Neste passo, o herói vai descobrir quem está do lado dele e quem não está do lado dele. No filme Harry Potter, esse momento se dá no momento em que Harry conhece a Hermione e o Ron. Passo 7. A aproximação da caverna oculta. Nesse momento, o herói está chegando próximo ao seu desafio final. No filme, na sequência de filmes O Hobbit, esse momento se dá no filme A Batalha dos Cinco Exércitos. Passo 8. A aprovação suprema. Nesse momento, o herói se encontra com seu antagonista e vive o seu desafio. Em Star Wars, o Luke encontra com Darth Vader e descobre que o Darth Vader é o seu pai. Nossa, que spoiler. Não, não tem nada de spoiler isso aí. Todo mundo sabe disso. Passo 9. A recompensa. Nesse momento, o herói retorna de sua jornada e ganha a sua recompensa. No filme Homem-Aranha, esse momento se dá quando o Peter Parker volta para casa no dia de ação de graças e descobre que Mary Jane está solteira. Passo 10. O caminho de volta. Nesse momento, o protagonista percebe que a sua vida nunca mais será a mesma. No filme Jogos Vorazes, a Katniss percebe ao voltar para o Distrito 12 que sua vida nunca mais será a mesma quando ela recebe uma ameaça do Presidente Snow. Passo 11. A ressurreição. Esse momento é o momento de purificação do herói e onde ele vai receber uma lição de vida que vai mudar completamente o restante da sua trajetória. Esse momento é muito, muito bem escrito em Harry Potter, as Relíquias da Morte, quando Harry Potter morre e ressuscita. E, finalmente, o passo 12, que é o retorno com o Elixir. Nesse momento, o herói descobre a solução para os seus problemas. No filme Star Wars, Luke aprende com Yoda a usar corretamente a força e volta capaz de vencer o grande desafio. E esses foram os 12 passos para a jornada do herói. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e veja os nossos outros vídeos que vão estar aqui. Tchau!